Boa tarde, Milton. Eu sou a Maria Lúcia de Osasco, sou servidora pública municipal aposentada e gostaria de saber se nós teremos direito a esses 120 dias de abono aí do consignado, tá? E eu queria que você me respondesse aí no seu canal, Milton Dantunes. Fica no aguardo. Obrigada, um abraço. Fala, meus amigos! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Milton Dantunes. A gente acabou de ouvir uma pergunta de uma série de outras perguntas que eu vou estar respondendo dentro dos próximos vídeos nesse dia a dia que tem sido maravilhoso ao lado de vocês aqui no nosso canal, tá? A Maria Lúcia lá de Osasco, pra quem eu mando aquele beijo no coração, tem essa dúvida a respeito da suspensão dos consignados. Ela, como funcionária pública municipal, independente aí eu digo pra vocês se tá na ativa ou na inativa, tá, pessoal? A suspensão dos consignados acontecendo alcançará ambos, tanto ativos quanto inativos funcionários públicos, tá? Qual a diferença? E eu quero falar pra vocês nesse vídeo. A gente tem recebido uma demanda muito grande via WhatsApp e redes sociais, além dos e-mails, de muitos questionamentos, muitas dúvidas, das mais simples a algumas mais complexas. E aí eu peço paciência pra você que acompanha o nosso trabalho, você que já entendeu sobre esses detalhes dos quais eu vou passar aqui tanto pra Maria Lúcia quanto pra outras pessoas. Se você já tem essa compreensão, esse entendimento, paciência, porque o nosso público é muito grande e tem muita gente que precisa entender e eu faço questão de explicar nos mínimos detalhes, tá? Qual é a grande situação hoje da suspensão dos consignados? Hoje eu, particularmente, acredito que é um dos projetos de lei que tem maior chance de aprovação e que irá beneficiar milhões e milhões de pessoas, tá bom? Agora em 2021. Eu preciso voltar a fita aí um pouquinho pra que vocês entendam como é que tá todo o processo de suspensão. Tudo começou lá atrás, né? Há oito, nove meses atrás, com a aprovação lá no Senado do projeto de lei 1328, tá? E que foi engavetado pelo Rodrigo Maia na Câmara, tá bom? E aí a gente volta agora pra 2021. Recentemente, nós tivemos eleições tanto para a Câmara quanto para o Senado e aí assumiram os novos presidentes, tá? O que é que isso tem a ver com os nossos projetos? Tem tudo a ver, porque um dos compromissos do novo presidente da Câmara, o Arthur Lira, é desengavetar e não trazer novos projetos com a intenção de engavetá-los. Ele é contra, totalmente contra isso. E acreditando nisso, nós temos convicção de que 2021 vai ser o ano da aprovação, sim, do projeto de lei que trata da suspensão dos consignados. Por que que eu não acredito que o 1328 seria a melhor opção hoje? E aí eu vou falar pra vocês qual é a melhor opção de suspensão dos consignados e por quê, tá? O 1328, ele veio lá do Senado já aprovado, mas ele só alcança, no caso de funcionário público, somente o da esfera federal. Recentemente vocês viram a novela que foi, Brasil afora, vários estados de forma particular tiveram suas leis próprias colocadas em prática para o funcionalismo, seja estadual ou municipal, né? Naqueles estados e no caso de alguns municípios. O que aconteceu é que houve uma contrapartida da União, né? E o STF, isso chegou até o STF, o STF derrubou todas essas leis que estavam em vigor, dizendo, baseando-se que era uma prerrogativa da União, suspender os consignados. Ok, perfeito. Isso pra gente veio como uma luva, né, de encaixe perfeito nas nossas mãos. Por quê? Diante disso a gente pôde trabalhar os milhares, tem muitos projetos de suspensão, gente. E o que é que o presidente Arthur Lira fez recentemente, logo que assumiu a cadeira de presidência na Câmara? Ele convocou uma reunião com toda a liderança de partidos e disse, olha, eu quero que cada partido traga aqui pra mim pelo menos dois projetos que julguem importantes aí pra população. E o PDT, né, um dos partidos, né, que tem aí à frente o deputado Pompeu de Matos, trouxe um projeto, né, um dos tantos projetos que existem sobre suspensão. E o projeto é o 1479. Nesse projeto do Pompeu de Matos ele é mais completo, tá, porque ele já traz o alcance para as três esferas de funcionalismo público. Além, lógico, de aposentados e pensionistas, como a gente já sabe. Eu tenho defendido aqui, com toda a força que eu tenho, direitos também pra você que é funcionário público. Eu converso diariamente com muitos de vocês, né, no meu WhatsApp. E a gente luta sim por vocês, claro. Então, diante disso, é... Diante desse pedido do presidente Arthur Lira, ele garantiu que aí, numa escala, né, de prioridades por tamanho de cada partido, eles irão colocar esses pedidos de projetos apresentados aí por cada partido em votação. E o PDT é um partido de um tamanho, né, considerável. Isso significa que, logo, logo, o projeto de lei 1479, que trata da suspensão dos consignados, e aí de uma forma mais abrangente, vai ser aprovado, vai ser pautado e seguramente aprovado. Porque, dentro desse entendimento que o Arthur Lira trouxe, pessoal, ele quis chamar a atenção da equipe aí de liderança, né, de partidos, que trouxessem aqueles projetos mais fortes, mais relevantes, que tenham um apelo maior da população. E o PDT elencou o 1479. E aí, agora, quero dizer pra vocês que, entre o 1328, mesmo já sendo aprovado lá no Senado e que está na Câmara, ainda que ele seja colocado em pauta, pra alcançar o funcionalismo público estadual e municipal, ele teria que ser alterado. E, em sendo alterado, ele vai ter que voltar para a casa iniciadora, que foi o Senado. E aí, como houve essa dança de cadeiras também, por conta de senadores e de deputados terem assumido prefeituras recentemente após as eleições do ano passado, a gente não tem mais o mesmo quadro, né, de Senado e de Câmara. Então, poderíamos até ter algum problema diante de um projeto de lei, que é o 1328, que não foi colocado como prioridade dentro dessa reunião de líderes. Diante disso, eu quero te convidar agora, de maneira muito especial, né, respondendo diretamente agora a Maria Lúcia, que sim, o projeto 1479 vai alcançar o funcionalismo público de todas as esferas, e isso é algo muito bom, porque durante quatro meses, você terá, de acordo com o que diz o texto aqui do projeto de lei 1479, que ele diz, olha, Parágrafo único. As parcelas dos empréstimos consignados deixam de ser cobradas e, durante esse período, serão incluídas ao final do contrato, em igual número de meses, sendo que, sobre a mesma, não incidirá nenhum tipo de juros ou atualização. Isso é muito importante também. Então, gente, Gente, entre o projeto 1328 e o 1479, e diante aí desse pedido e dessa garantia que o presidente da Câmara fez de pautar, e certamente, gente, como eles estão em um acordo, tudo que é fechado ali com eles, é fechado o entendimento. Nenhum projeto de lei, quando vai para a votação, ele vai sem nenhum entendimento dos partidos. Normalmente, quando um projeto, ele vai, seja no Senado ou seja na Câmara, entra em votação, a grande maioria dos deputados ou senadores já entraram num acordo ali para aprovar aquele projeto. Então, é importante que vocês entendam isso, que isso acontece, e que, diante dessa reunião, é certo de que o projeto de lei 1479, que alcança todos os funcionários públicos, federais, estaduais e municipais, serão beneficiados pela suspensão dos consignados, assim como os aposentados, desculpa, e os pensionistas também, tá? Importante demais esse entendimento, e aí, mais uma vez, eu te convido, vamos apoiar agora, cobrando a pauta desse projeto, que é do PDT, aí colocado pelo deputado Pompeu de Matos, que já é parceiro nosso aqui do canal, vocês sabem disso, ele apoia 14º, inclusive tem projeto também do 14º, colocado na Câmara pelo Pompeu de Matos, e agora esse projeto importantíssimo. Então, o grande diferencial, a grande novidade desse vídeo, é te garantir que o projeto 1479, hoje, já é do conhecimento da presidência da Câmara, e já é do entendimento de que esse projeto precisa e certamente irá ser aprovado agora, em 2021, sem interferência, sem nenhuma interferência, porque é o entendimento do, de toda a liderança dos partidos, tá gente? Muito importante isso. O que é que a gente tem que fazer agora? Cobrado o Arthur Lira, né, a pauta, o quanto antes, eu sei que vai existir, dentro de todos os partidos, por uma questão de tamanho de partido, de influência e de poder, lógico, eu não sei qual é a sequência, em que patamar o PDT vai estar aí, nessa sequência de prioridades de votação, mas que certamente 2021 vai ser o ano de votação desse projeto, que vai suspender os consignados, por quatro meses, e aí beneficiar todo mundo, tá bom? Vamos falar sobre esse projeto 1479, eu vou deixar o link desse projeto aqui, na descrição do vídeo, pra quê? Pra que você entre, lá na página da Câmara, e apoie, clica lá, apoiando esse projeto, se possível, deixa comentário lá também, manda comentários pro Pompeu de Matos, dizendo que apoia o projeto 1479, de suspensão dos consignados, manda também, pra o Arthur Lira, nas redes sociais, Instagram, Facebook, Twitter, a gente precisa movimentar a coisa, se você é o foco principal, você tem que se manifestar, porque a vontade do povo, é respeitada sim, ano que vem é ano de eleição, e nenhum deputado federal, nenhum senador, quer ficar de fora, da fatia, que eles acreditam ser deles, pessoal, então, cabe a nós agora, mexendo esse bolo, como nós estamos, cobrar, fazermos ser lembrados, a cada instante, tá, esse é o meu papel, e esse é o teu papel também, tá, beijo no coração, espero ter tirado a dúvida aí, da minha querida Maria Lúcia, e de você também, que estava aí, sem saber o que fazer, sobre os consignados, se sai, se não sai, e porque ainda não saiu, tá bom, tudo no seu tempo, gente, porque quem trabalha, sempre alcança, tchau, tchau.